Em tempos de crise, o ideal é controlar todo e qualquer custo. No setor canavieiro, produtores de cana e usinas passaram a gastar 25% a mais do que a quatro safras. Os principais fatores para a alavancada dos preços são a alta do dólar e dos produtos agrícolas comercializados nas bolsas internacionais. Para o setor sucroenergético, outros fatores ainda elevam os custos de produção do açúcar e do etanol. Hoje, alguns fatores são muito relevantes. Arrendamento, pela forte demanda por terra na nossa região, cresceu muito o arrendamento. Em segundo lugar, custo de CCT, em função de grande demanda por mão de obra, que eleva muito nossos custos. E a produtividade agrícola também, que é um dos determinantes. Pelo fato do canavel estar mais velho um pouco, das últimas safras, sofreu muito com o clima, com chuva. Pelo fato de eles estarem mais antigos, por não ter reformado os anos anteriores, a produtividade cai e isso tem impacto direto nos nossos custos. A usina percebeu um aumento nos custos agrícolas no comparativo safra 2011 e as safras anteriores? Com certeza. A safra 2011 teve um custo muito alto, em função de fatores climáticos, baixa produtividade e isso está acarretando um aumento elevado de custo. Esperamos nessa safra 2012 e 2013 que eles sejam diminuídos. As usinas não levam as contas na ponta dos lápis. Hoje, sistemas modernos são criados para auxiliar as empresas na mensuração desses dados. Bom, nós temos um sistema ERP desenvolvido pela CompSoftware e apuramos o custo através deles. É um sistema integrado, toda a parte administrativa, agrícola, parte de folha, então são todos os lançamentos integrados e o custo é apurado com base nesse ERP. Qual que é a importância hoje para a usina de mensurar esses custos? É muito importante, nós estamos em um momento um pouco delicado no setor suprancolero, os preços estão pressionados, principalmente do álcool, não consegue aumentar preço em função do preço da gasolina estar congelado, açúcar caindo no mercado. Então, a empresa que quer melhorar o seu resultado só pode mexer em custos, preço de venda a gente não tem muita interferência, só resta custo para melhorar resultado para o negócio como um todo. Esse levantamento é feito em cima de um sistema que hoje a gente trabalha com o sistema da CS, que é a CompSoft, que é um sistema ERP todo integrado, onde todos os apontamentos e todas as entradas de dados são para, no final, a gente levanta todas as informações para as tomadas de decisão. A UDOP lançou no ano passado as pesquisas de custo de produção agrícola e custo de produção industrial, com o objetivo de levantar a média dos preços praticados pelo mercado. Com os dados, os profissionais da área de custo terão novos parâmetros para analisarem a eficiência das usinas. Tendo esse benchmark entre as associadas da UDOP, faz com que a gente possa comparar também os nossos custos e também ver como é que estão os nossos concorrentes. E aí E aí E aí E aí E aí